Esse aí é o Lomando J Novato, prepara o capacete Quando eu não vou lá do papão, quem tá falando a viagem sapada que eu tô violenta Joga a sereca pra cima, moleque caralho, cai com todo o dedo Joga a serequinha na pirava, sua puta tá ligado e o bonde te pega, sorrindo O bonde te pega, sente machuca, sente machuca, sente machuca O bonde te pega, sente machuca, sente machuca Vuki, 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 vuki na buceta Vuki, 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 vuki na buceta Vuki, 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 vuki na buceta Vuki, 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 vuki na buceta Esse aí é o Lomando J Novato, prepara o capacete Quando eu não vou lá do papão, quem tá falando a viagem sapada que eu tô violenta Joga a sereca pra cima, moleque caralho, cai com todo o dedo Joga a serequinha na pirava, sua puta tá ligado e o bonde te pega, sorrindo O bonde te pega, sente machuca, sente machuca Vuki, 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 vuki na buceta Vuki, 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 vuki na buceta Vuki, 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 vuki na buceta